A comissão especial que analisa o projeto da nova lei de licitações na Câmara Federal está realizando seminários como este em vários estados brasileiros. A intenção é construir um texto de consenso para modernizar e tornar o processo de licitações mais rápido, transparente e menos sujeito a fraudes e irregularidades. Se for aprovado, o projeto vai revogar a lei 8.666 de licitações e contratos que já tem 25 anos e a lei do pregão que é de 2002, além de outros normativos que tratam do assunto. O novo código vai consolidar em um só local dispositivos que hoje estão dispersos em leis, decretos, instruções normativas e jurisprudência, desburocratizando e racionalizando os processos de licitação no país. O novo texto também deverá trazer uma série de inovações. O deputado federal de Pernambuco, Augusto Coutinho, do partido Solidariedade, é o presidente da comissão especial que analisa o projeto e participou do seminário. Ele apontou as principais mudanças previstas, entre elas, a realização de um seguro para grandes obras. A partir de 100 milhões de reais, por exemplo, você teria um seguro que caso a obra não viesse a ser terminada pela empresa, a seguradora se responsabilizaria em terminar ou então em repor o dinheiro ao horário público. A gente também está nessa ideia nossa de criar, inclusive, prazos, prazos tanto para evitar a paralisação constante de obras e a demora de que a gente possa efetivamente retomar essas obras, o que dá um prejuízo público enorme. A gente acaba com a carta convite, por exemplo. A iniciativa de trazer o seminário regional à Santa Catarina foi do deputado federal catarinense Celso Maldaner, do MDB. De acordo com o parlamentar, o projeto precisa de adaptações quando se trata de licitações estaduais e municipais. Acho que é importante nós colhermos sugestões que ainda podem ser adaptadas ao relatório do nosso João Arruda, que é um deputado do Paraná. Então, acho que vai ser produtivo esse encontro aqui em Santa Catarina. O debate reuniu representantes de entidades como a OAB, Federação Catarinense dos Municípios, Ministério Público, Tribunal de Contas e o Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo. Os participantes trouxeram sugestões e avaliaram a importância dos seminários regionais antes da aprovação da lei. Quanto mais elaborada e mais certificada estiver essa lei para garantir os projetos completos, a gente consegue ter uma segurança maior no planejamento e no investimento público. E com isso, contribuir que as nossas cidades e a qualidade de vida também fique melhor. Nós temos que criar mecanismos que propiciem ao cidadão acompanhar a realização da licitação e a fiscalização do contrato e as nossas sugestões vão nessa linha aqui hoje. É natural que não é uma legislação que vai acabar com a corrução no país, mas eu tenho certeza que se a gente fizer uma legislação atual, a gente consegue minimizar bastante e agilizar o processo.